MÚSICA MÚSICA O estado com você, viveira e eu voltarei pé em pé Vamos pra torcida jogar junto pra vencer Viveira e até morra na olé Abram alas para o tricolor passar Moleque, pra dentro, meu amor Amarelo, preto e branco Espadrão de raça e vencedor Ica, Ica, Ica se volta o terror do Ceará Eu fui amado, eu só vivo pra te amar Vamos lá galera pro estado pra torcer Viveira e até morra na olé Vamos pra torcida jogar junto pra vencer Viveira e até morra na olé Vamos pra galera pro estado pra ter Viveira e até morra pra te amar Vamos pra torcida jogar junto pra vencer Viveira e até morra na olé E perica pipoca da olé